Cintura, sexo, corpo de viola, lábios de princesa, ela é uma boneca Ela diz que me quer provocar, não vai aguentar Eu tento, mas o meu olhar segue, ela consegue Me tirar do sério, eu falo sério Aquele bum, 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 bum Também é difícil, mas pensar Juro não vale a pena me provar Juro vais gostar, vais adorar Eu sou bom Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou попроб Ninguém me aperta da forma como tu faz, não Tu despertas em mim sentidos que eu não conheço Tu és a luz que ilumina meu universo, não Aquele boom, 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 boom Também é difícil mais pensar Juro não vale a pena me provar, juro vais gostar, vais adorar Eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Obrigado.